O Soldadinho de Chumbo Era uma vez 25 soldadinhos de chumbo feitos de uma mesma colher de chumbo velha. A primeira coisa que eles ouviram foi um menino batendo palmas e gritando Soldados! Soldados! Era o aniversário do menino e ele havia acabado de ganhá-los de presente. Então, ele não perdeu tempo e foi logo arrumando soldadinhos na mesa. Todos os soldados eram exatamente iguais. Com exceção de um, que tinha uma perna só. Ele foi feito por último e não sobrou chumbo suficiente para ele. Entretanto, ele ficava de pé tão bem quanto os outros soldadinhos. Havia muitos outros brinquedos naquele quarto, mas o que realmente chamava a atenção era um lindo castelo de papel que tinha uma pequena donzela em frente da porta do castelo. Ela também era feita de papel e tinha os dois braços abertos, porque ela era uma bailarina. E no balé, uma de suas pernas estava estendida tão alta no ar que o soldadinho de chumbo não podia vê-la. E então, ele achou que a bailarina era como ele, com uma perna só. Esta seria uma ótima esposa para mim, ele pensou. Mas ela é muito importante. Ela mora num castelo, enquanto eu moro numa simples caixa e ainda divido a caixa com mais 24 soldados. Mas mesmo assim, eu preciso dar um jeito de conhecê-la. Então, ele ficou ali deitado atrás da caixa que estava na mesa. No final do dia, os outros soldados foram colocados de volta na caixa e as pessoas da casa foram dormir. Agora era o horário para os brinquedos brincarem. Cada brinquedo pulava e dançava, com exceção do soldadinho de chumbo e da pequena bailarina. Ela continuava toda ereta, como sempre, na ponta do pé e ele também estava lá, igualmente firme em uma perna só, sem tirar os olhos dela nem sequer por um momento. Quando o relógio bateu 12 vezes, a tampa da caixa abriu e o pequeno duende preto pulou de lá de dentro. — Soldado de chumbo! — disse o duende. — Mantenha os seus olhos em você mesmo! Mas o soldado de chumbo fingiu que não ouviu. — Amanhã você vai se arrepender — disse o duende. De manhã, quando as crianças acordaram, eles colocaram o soldadinho de chumbo na janela e não sei se foi por causa do mau tempo ou por causa do duende, a janela abriu de repente e o soldadinho caiu de cabeça do terceiro andar na rua molhada. Depois de um tempo, dois meninos acharam o soldado de chumbo. Ele deveria velejar — um deles disse. Então, eles fizeram um barquinho de jornal e o colocaram dentro e lá se foi o soldadinho velejando sarjeta abaixo. De repente, o barquinho caiu dentro de um túnel de madeira e tudo se tornou escuro como se ele estivesse dentro da caixa. — Para onde será que eu vou agora? — ele pensou. Tudo isso é por causa daquele duende. Ah, seria tão bom se a pequena bailarina estivesse comigo. Nesse momento, um grande rato de esgoto que morava no túnel apareceu. — Você tem um passe? — perguntou o rato. O soldadinho não respondeu, mas segurou bem firme na sua arma. O barco continuou correnteza abaixo bem rápido e o rato correndo atrás dele. — Pare, soldado! Pare o soldado! Ele não pagou o pedágio! — gritou o rato. Mas a corrente ficou cada vez mais forte e o soldadinho de chumbo já podia ver a luz do dia no final do túnel. Mas ele também ouviu um rugido que podia amedrontar até mesmo a pessoa mais corajosa do mundo. Ainda assim, o pobre coitado do soldadinho ficou o mais firme que ele pôde e nem mesmo tremeu. O barquinho rodou três ou quatro vezes e encheu de água. O soldadinho ficou com água até o pescoço, enquanto o barco afundava mais e mais. Até que a água ultrapassou a sua cabeça e ele pensou na sua pequena bailarina, quem ele jamais veria de novo. Quando o soldado estava afundando, ele foi engolido por um grande peixe. — Que escuro que é dentro desse peixe! — É pior do que ficar dentro do túnel! — ele pensou. Mas ele permaneceu todo firme e corajoso, segurando a sua arma. Depois de algum tempo, tudo se tornou bem silencioso e ele viu uma luz piscando, que nem um relâmpago. O soldado estava mais uma vez na luz do dia e alguém gritou bem alto. — Um soldado de chumbo! Alguém pescou o peixe e o trouxe para a cozinha, onde a cozinheira o cortou com uma faca bem grande. Ela pegou o soldado e o levou para a sala. Ela o colocou na mesa e, para o seu espanto, ele acabou voltando para o mesmo lugar que ele estava antes. Os mesmos brinquedos ainda estavam em cima da mesa, assim como o lindo castelo com a bela bailarina. Ela ainda estava numa perna só e tinha outra perna levantada no ar. O soldado estava tão emocionado que ele estava pronto para chorar lágrimas de chumbo. Mas aquilo não seria apropriado. Ele olhou para ela e ela olhou para ele. Mas eles nunca se falaram. Nesse momento, um dos meninos, sem motivo nenhum, jogou o soldado de chumbo no fogo. Sem sombra de dúvidas, o pequeno duende era o culpado disso. O soldado ficou firme, naquele fogo terrível. Mas se era o calor do fogo, ou aquecer dos seus sentimentos, ele não sabia. Pela última vez, ele olhou para a pequena bailarina e ela olhou para ele. De repente, uma porta abriu com violência e uma rajada de vento fez voar a bailarina de papel e ela flutuou toda graciosa direto para o fogo, para bem perto do soldado. E ela virou fumaça. Nisso, o soldado havia sido reduzido num pequeno monte de chumbo. E quando a rumadeira veio limpar as cinzas na manhã seguinte, ela o achou, num formato de coração. Tudo o que sobrou da bailarina foi a sua lantejoula. E essa estava preta que nem carvão. O soldadinho de chumbo e a bailarina viveram juntos para sempre em suas cinzas. Fim. Fim.